E aí pessoal, beleza? Paulo Novelli da flauta com vocês. Hoje eu quero trazer para vocês passo a passo aí como colher um bambu na época certa para você fazer uma flauta pan, beleza? Vamos lá então. Então pessoal, é o seguinte, nós estamos vendo um bambu aqui, ele está todo branco, está vendo? Branco, vou passar o dedo, está vendo? Esse bambu é novo, é novo. Se você colher um bambu desse aí ele vai murchar e rachar. Todo bambu, todo bambu que tiver essa fralda também é um bambu novo, tá? Ah, mas como que eu vou saber quando o bambu está no ponto certinho mesmo para fazer uma flauta pan ou para qualquer outra coisa? Eu vou mostrar para você, veja bem, está vendo? Ele fica assim, eu vou ver se dá para eu dar um foco, espera aí, deixa eu vir mais para cá, um pouquinho. Ó, o bambu, quando ele está bom, ele está assim. Ó, esse bambu é antigo, apesar que esse está grosso, viu? Para fazer flauta pan, tá bom? Está grosso, né? Mas só que essa moita aqui é uma moita muito antiga, então ela tem bastante bambu, vamos dizer, com diâmetro no ponto, certo? A média de 18 milímetros, vamos dizer assim, né? Para fazer flauta pan e também esses outros são antigos, entendeu? Muito antigos. Deixa eu pegar do outro lado aí para vocês verem. Olha, veja bem, tem até um seco aqui, está vendo? Ó, ó, esse bambu, ele quebrou lá em cima, mas se vê que ele é antigo. Ele é um bambu forte, ó, resistente, está vendo? Para lá tem bastante também, ó, bambu. Tem outros que são finos ali. Aquele que está fino ali, não sei se vocês estão percebendo, então, né? Porque eu estou vendo na câmera aqui. Eles estão ótimo também para fazer a flauta pan, que eles já estão acinzentados, vamos dizer assim, com mancha, né? Deixa eu ver se eu vejo outro bambu aqui. Então, pessoal, aqui em cima tem uns bambus legais, mas tem um caminhão ali do lado, né? Que está fazendo um trabalho ali, eu só estou esperando ele sair dali para eu ir lá, beleza? Aí, pessoal, presta atenção nesse bambu, você está vendo? Ó, ele já, se vê que o bambu, ele está, ele já tem anos de vida, está vendo? Ó, está vendo? Ó, eu vou descer mais para o pé dele. Ó, então, esses bambus estão jóias para fazer flauta pan, está vendo? Ó, aqui temos também um bambu aqui, ó, já, está vendo? No ponto, está vendo? Né? Ó, esse bambu aqui, como que eu vou saber se ele está bom? Você pode ver que ele está meio amarelado aqui também já, ó, está vendo? Com essas manchas assim, está vendo? Ó, manchas, vamos dizer, você vê que é antigo. Então, esses são os bambus bons para fazer flauta. Agora, tem alguns aqui do lado que são novos, ó, apesar que esse é grosso, né? Ó, esse daqui é bambu novo. Esse bambu de trás que eu falei, ó, está vendo? Ó, é que ele tem as manchinhas igual a esses daqui, né? O bambu que ele fica com essas manchas aqui, ó, é diferente, ó, veja bem, presta atenção. Essas manchas, essas manchas assim, ó, está vendo? Ó, ó, tudo pigmento assim. E esses são os bambus que são já maduro. Maduro, digo assim, ó, que eles estão com as fibras ótimas para você trabalhar com ele em qualquer área. Olha outro aqui, ó, ó, para você fazer... Esse daqui eu acho que dá até para fazer uma quena, essas coisas, está vendo? Ó, você percebe, ó, está vendo? Essas manchinhas, está vendo? Aí ele está ok. Agora, bambu assim, ó, e bambu com fralda ainda não pega, senão ele vai murchar tudo, vai rachar e você vai ter só prejuízo, beleza? Agora, esse negócio que as pessoas falam que tem que ser no mês R, isso daí eu não acredito muito não. Porque senão você vai precisar de um bambu fazer uma obra sua, você vai ficar quatro meses, porque tem época que você fica quatro meses para ter um mês com R, entendeu? Então, isso aí eu não creio muito não. Agora, lua minguante é essencial. Pegar o bambu sempre na lua minguante, beleza? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, alguma pergunta, assim que a gente puder responder, a gente vai responder para você, tá? Beleza? Paulo Novelli da Flauta. Valeu, um abraço. Fica com Deus.